O bebê. Vem cá, nena. Vem. Ó, baby. Nena. Bolinha de sabão. Só que eles não podem perceber a câmera. A nena pula e ele morre. Vai. Mais sério. Você gosta, bebê? Vem. A gente tava dando tanta gargalhada, mas tudo fica velho, né, filha? Até a brincadeira. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mais, nena? Deixa eu jogar uma pra você, nena. Eu tenho medo que a nena vai. Bye, bye. Já. Acabou os que era doce.